Hora do Esporte Meio Dia 51. O Esporte começa falando de um jovem da cidade de Itaipé. Conhece lá, Lamonier? Itaipé, no Vale do Mucuri, que recentemente foi contratado para reforçar o Atlético Mineiro Jovem... Ah, o jogador, né? Cauã Silves se destacou no América e agora reforça o elenco alvinegro em uma transferência definitiva. Aí, ó... É, rapaz. Quando o repórter vem falar aqui da área de esporte, eu tenho que usar a vinheta cantada... Fantônia e Peço! É, Nicomedes. É o novo reforço do Galo. Agora vamos esperar que ele traga a esperança. Aliás, Nicomedes, o Cauã Silva reforça as categorias de base do Atlético. E a gente espera que os dirigentes do futebol mineiro tenham mais atenção a esses valores, principalmente do interior. Ao invés de ficar contratando esse pessoal aí, que vem até do exterior. Gente, tem tanto jogador no interior de Minas com capacidade, com potencial para jogar. E vale ressaltar que nós já tivemos aqui jogadores até em nível de seleção brasileira. Então, que se tenham mais atenção a essas categorias de base, a esses valores aqui do interior. Cauã vai reforçar o time do Atlético e esperamos que possa trazer para a nação atleticana, a nação alvinegra, bons frutos, bons resultados e, principalmente, títulos Nicomedes. E detalhe, né, Fantônia? A gente tem o América de Teoflotone, né? O nosso dragão. Tem aqui o Esporte Clube Democrata, a nossa Pantera. O Social, o Saci de Fabriciano. O Tigre, o Vale do Aço. O Boston City, né, Lamonier? É, tem trinto time aqui na nossa região. E não aproveita os talentos que estão aqui, rapaz. Região de Mantena tem muito jogador aqui em Valadares, nas cidades próximas. É, é. Fantônia, nós temos que virar olheiro do futebol, Fantônia. Que nós vamos ganhar dinheiro igual água, Fantônia. O seco, esse olho seu, do jeito que você está olhando ali, você vai achar jogador daqui para ali. Fantônia, peço! E Vitor Cui, os homens manjam de esporte também, hein? Boa jornada para o menino aí, né? É, agora já começa a trilhar. Já pensou, Lamonier? Estava um dia desde jogando videogame, agora vai estar lá treinando lá do Hulk? Hã? Ah, vai entender, né? Tchau, tchau, tchau.